Assista agora ao programa Goiás de Norte a Sul. Apoio, sacos de lixo leve e forte, você encontra nos melhores supermercados. Portal Goiás de Norte a Sul, o seu guia de bons negócios. Olá, está no ar mais uma edição do Goiás de Norte a Sul. Hoje você vai conferir não apenas a história de um, mas de dois bairros. Nós vamos mostrar como foi o início e o desenvolvimento do Jardim Novo Mundo. Um dos maiores bairros da capital. E também do Jardim Planalto, setor que tem apresentado um grande crescimento nos últimos anos. Vamos mostrar ainda alguns dos responsáveis pelo desenvolvimento desses dois bairros. Eu estou falando dos empresários que apostaram nessas regiões e estão fazendo a diferença no mercado. Então, venha conosco nessa viagem porque o Goiás de Norte a Sul está recheado de boas atrações. Antes de embarcarmos na interessante história do Jardim Novo Mundo, eu peço a sua atenção telespectador para as empresas que vamos mostrar agora. São elas que nos ajudam a levar até você as origens do nosso povo, através das histórias dos bairros da capital e dos municípios goianos, patrocinando o Goiás de Norte a Sul. Então, conheça melhor essas empresas. Você que já conhece a qualidade do saco de lixo leve e forte, vai conhecer agora parte do processo de produção desse produto. Aqui, o nosso principal objetivo é garantir a sua satisfação, a sua segurança e de sua família com um produto que atenda as suas necessidades do dia a dia. Nada melhor do que o conforto da casa da gente. Mas, para isso, ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada. Nessas horas, conte com um parceiro indispensável. Os sacos Bom Lixo. A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo. Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional. E são muito resistentes. Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados. Use sacos Bom Lixo. Sacos Bom Lixo. Sem lixo, nunca é sempre. Momentos casuais, especiais ou formais. Seja qual for a ocasião, a mulher precisa estar elegante e sensual. Por isso, a Z7 começou 2013 com super promoções. Localizado na região leste de Goiânia, o Jardim Novo Mundo é um dos bairros mais antigos de Goiânia. Mas como ele surgiu, se desenvolveu e como está hoje? Tudo isso você confere a partir de agora, nessa viagem pela história do Jardim Novo Mundo. Acompanhe. Embora o parcelamento do Jardim Novo Mundo seja dos anos 50, a efetiva ocupação começou muito timidamente na década de 60. A família de Dona Maria foi uma das pouquíssimas que se aventurou a se instalar aqui em 1963. Na rua onde mora, a Valparaíso, havia apenas três casas. E o bairro, que nem estapa com ruas abertas, mais parecia a zona rural. Não tinha nem rua, né? Era assim, uns trieris, né? E os lugares eram soltos, e eles tiravam leite, vendiam os latão no centro. Era assim. A água era cisterna. O filho de Dona Maria, Lázaro Divino, lembra que no ano seguinte veio o golpe militar, um período de temor para os moradores. Meu patrão era árabe, ele falou, olha, você chega em casa, corre, fura um buraco, salva a sua vida. Eu já vi isso acontecer na minha terra. Era o meu patrão, chamava-se o Mágio. Aí os aviões vinha baixinho, aquilo pra nós, que eu não era acostumado a ver. A gente nunca viu, morava na roça, né? Aí aquilo foi um maior terror. Falei, até hoje eu não esqueço daqui, nossa senhora, um trauma. Furei um buraco e levei a minha mãe, queria levar todo mundo pra enterrada dentro de um buraco aqui embaixo. A família de Heloísa também se mudou para o Jardim Novo Mundo na década de 60. Para ela, uma menina que estudava no estado de São Paulo, foi um susto tremendo ao conhecer o bairro. Foi muito grande o choque, porque era só mato. Aí eu cheguei, pensando que num lugar bem melhor, né? E aqui era assim, só tinha mato, tinha pouquíssimas casas. Aqui tinha erosão, que não podíamos nem deixar as crianças saírem, porque podia cair dentro dela. Uma recordação nada agradável para os moradores é do ônibus que fazia a linha Jardim Novo Mundo Praça da Bíblia. Ninguém esquece da precariedade dos veículos. O transporte também era outra coisa muito complicada nessa época. Velho, difícil, né? Que estragava muito. Era difícil ter uma vez que a gente saía de casa e que não estragava no meio do caminho. Aí cheio, super lotado. O transporte era muito precário. Demorava muito o ônibus passar, a gente ficava horas no pão de ondas esperando. Era muito complicado o transporte curativo, muito complicado. Era quase impossível a gente se deslocar de um local para o outro. Quem já morava ou morou em Goiânia lá pelos anos 80, 90, se lembra de que uma parte do bairro, nas proximidades da baixada da Avenida Anhanguera, era conhecida não como Novo Mundo, mas sim como Setor Palmito. O porquê dessa denominação ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que é por causa do córrego que leva o nome de Palmito. Outros acreditam que é por conta dos inúmeros coqueiros existentes por aqui. O certo mesmo é que isso era tão forte que até esta escola do bairro teve e permaneceu com o nome de Setor Palmito. Eu tenho para mim que era por causa do córrego, que passa até hoje. Aí depois fizeram isso aí, fundiu tudo, é Jardim Novo Mundo. Mas eu tenho impressão porque essa beira do córrego aí devia ter Palmito por algum motivo, né? Mas o nome do córrego até hoje, ninguém mudou, é o Palmito. O mestre em arquitetura e professor Jomivaldo da Silveira acredita que o lento desenvolvimento, não só do bairro, como de toda a região, foi motivado em parte pelas barreiras existentes ali. Então o Novo Mundo tem essa particularidade, é um polo de desenvolvimento, desenvolveu com a desativação da ferrovia, ainda que a rodovia hoje permaneça com uma certa barreira, o desenvolvimento daquela região e o próprio bairro, mas a partir da desativação da ferrovia teve sim essa percussão do início do desenvolvimento da região e do bairro também. Com a desativação do trem de passageiros, parece que só a rodovia não foi mais uma barreira para o crescimento do bairro. Já contando também com energia, água, esgoto, asfalto e ainda estando numa região alta com ruas e avenidas largas, de uma hora para outra o Jardim Novo Mundo deu um salto. A pecha de bairro pobre e descuidado ficou para trás. O prolongamento da Avenida Ianguera e a construção do Terminal do Transporte Coletivo melhoraram sobremaneira o serviço. E o surto de desenvolvimento não assolou apenas o Novo Mundo, atacou toda a região. Setores que antes carregavam o estigma de pobres e violentos, como o Parque das Amendoeiras e a Vila Pedroso, hoje tem uma realidade completamente diferente. Com o passar dos anos, receberam infraestrutura e serviços, possuem extensas áreas comerciais e algumas com vocação para a indústria. É o destino de muitos empresários que buscam novos espaços para abrir ou expandir seus negócios. Alguns são moradores que apostaram neste crescimento, ainda que demorado. E a gente sentiu que precisava, né? Naquela época tinha umas duas farmacinhas só, a gente resolveu investir aqui. E graças a Deus, a gente pode falar que não está maravilha, não. Talvez atingiu a expectativa da gente, né? Investi aqui. Eu investi aqui, meu esposo investiu aqui. Então eu sou feliz com a loja aqui, sabe? Porque eu não vou mudar daqui, porque o bairro aqui é meu, né? E eu gosto daqui. E eu pretendo, assim, ampliar cada vez mais aqui. Porque eu vou melhorar a minha loja, eu não vou sair daqui. Outros, no entanto, já temem os efeitos nocivos de um desenvolvimento que ainda está por vir. É o caso do psicólogo Lindomar Tomé, que além de morar, trouxe o consultório também para o bairro. Mas isso vai desfigurar, né? Vai tirar a característica do bairro, que é um bairro de pessoas que andam na rua. Enfim, a gente vai aumentar a população de carro, vai congestionar. Ou seja, é o processo natural da evolução da cidade e que vai descaracterizar na história do bairro. Mas o arquiteto John Mivaldo acredita que com as regras estabelecidas pelo último plano diretor da cidade, será possível organizar melhor o crescimento. O novo plano diretor organiza a cidade na forma de micro-bacias, os córregos, né? Então os córregos, a bacia hidrográfica da cidade organiza o território. Bacana, é uma coisa revolucionária, ainda que a cidade já esteja de uma certa forma consolidada. A revelia dessa preocupação, dessa tese, dessa teoria. Mas quando você começar a organizar o território a partir de situações, de condições ou condicionantes naturais, é uma coisa revolucionária. Agora que você já conheceu a história do Jardim Novo Mundo, chegou a hora de conhecer também alguns dos responsáveis pelo crescimento do bairro. Mas quem fala sobre esse assunto é a jornalista Larissa Moreira. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo, Celina. O que você nos conta sobre a parte comercial do bairro? Não só o Jardim Novo Mundo, como demais bairros dessa região, tem um grande potencial econômico. E essas empresas, algumas delas, você confere agora. Vamos lá? Fundada em 2007, a Barroca Pizza & Burger é uma excelente alternativa para quem procura um ambiente agradável, descontraído e com um ótimo cardápio. Com uma decoração muito charmosa, ao estilo rústico, na Barroca você pode saborear pizzas deliciosas assadas no forno a lenha, massas do jeito que você gosta, preparadas na hora, calzones, sanduíches, saladas, sobremesas, bebidas e sorvetes naturais de fabricação própria, sem gordura trans. E a Barroca está com uma promoção de pizza grande mais refrigerante por apenas R$ 29,90, com entregas em toda a região leste. Além disso, a Barroca Pizza & Burger também conta com salão de eventos com capacidade para 120 pessoas e um atendimento todo especial. E para uma maior comodidade de seus clientes, tem estacionamento próprio, playground, teleentregas e internet Wi-Fi. Pensando em servir ainda melhor sua clientela, a Barroca agora também oferece um delicioso e variado cardápio no almoço, funcionando todos os dias, inclusive domingos e feriados. No restaurante de casa, você encontra uma deliciosa comida caseira, preparada com todo o carinho e servida no fogão caipira. O de casa oferece todos os dias grande variedade de pratos quentes, saladas e churrasco, tendo ainda aquela saborosa feijoada aos sábados. A IM Digital trabalha com venda de aparelhos celulares e diversos acessórios de telefonia e informática, além de também prestar serviços de assistência técnica em celulares, computadores, tablets, GPS e máquinas fotográficas digitais. Tudo com total responsabilidade e competência. O Supermercado Bruno é sucesso na Vila Pedroso e região. Com açougue, hortifruti e panificadora, os clientes ainda podem receber suas compras em domicílio. No Supermercado Bruno, você encontra produtos de qualidade, variedade e ótimo atendimento todos os dias, inclusive domingos e feriados. Na Real Móveis, você encontra as melhores ofertas em móveis para sala, cozinha, quarto e tudo o que precisar para a sua casa. Então aproveite para dar uma renovada no visual do seu lar em uma das duas lojas da Real Móveis, que além de tudo isso, ainda oferece atendimento personalizado, entrega e montagem rápida. Impressos gráficos e comunicação visual é com a Gráfica Sena, que está no mercado há mais de 18 anos, inovando sempre para oferecer o melhor aos seus clientes. São blocos, cartões, panfletos, cartazes, convites, adesivos, banners, fachadas e muito mais. Tudo com ótima qualidade. Há 13 anos, o Supermercado Gabriel tem servido cada dia melhor à população do recanto das Minas Gerais e região. Com uma excelente e confortável estrutura, oferece completo estoque de secos e molhados, panificadora com as mais deliciosas quitandas, açougue com carnes selecionadas e hortifruti com frutas e verduras sempre fresquinhas. E o melhor de tudo são os preços baixos. Para garantir sempre o melhor aos seus clientes, o Supermercado Gabriel funciona todos os dias, inclusive domingos e feriados. E se o cliente preferir, tem ainda a entrega em domicílio. O Centro Automotivo Amendoeira realiza com excelência os serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, desempenho de eixo e muito mais. Tudo com profissionais qualificados e para melhor atender, conta com duas unidades, em Goiânia e Senador Canedo. Larissa, agora eu quero convidar os nossos telespectadores para, antes de embarcarmos na história do Jardim Planalto, relembrarmos de nossa última edição, quando estivemos na Cidade Livre, mais um importante bairro de Aparecida de Goiânia. É verdade, Sueli. A Cidade Livre é um bairro que tem se desenvolvido muito na nossa vizinha Aparecida de Goiânia e vem crescendo aí de forma acelerada. E não só a história da Cidade Livre, como também de muitos outros bairros e também municípios, não é mesmo, Sueli? Verdade, com certeza. Por onde o Goiás de Norte a Sul já passou, você pode entrar no portal que a história, as empresas que participaram do programa estão lá. O portal Goiás de Norte a Sul está se tornando o maior guia comercial do Estado. Vale a pena conferir. Agora vamos falar da Cidade Livre, né Larissa? Justamente. Agora nós vamos conhecer alguns dos empresários, não apenas da Cidade Livre, mas também de vários outros bairros daquela região que tem investido e crescido cada vez mais. O Forte Car Centro Automotivo oferece o que há de melhor em injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, suspensão, regulagem eletrônica, limpeza de bicos, troca de óleo e mecânica em geral, além de pneus novos e remoldes, peças novas e usadas e acessórios. Há oito anos, o Magazine Renascer oferece uma grande variedade de utilidades domésticas, artigos para decoração, brinquedos, acessórios para informática, papelaria e muito mais. Tudo isso com ótimo atendimento, produtos de qualidade e preços acessíveis. Uma deliciosa comida em um ambiente agradável você encontra na Churrascaria Silvestre. O local oferece aos clientes um amplo cardápio com mais de 50 variedades, churrasco na brasa e deliciosas sobremesas. Além de uma sala de repouso com total conforto, o excelente atendimento também é cortesia da casa. Colégio Eficaz trabalha pelo aprendizado contínuo, buscando despertar no aluno o interesse pelo conhecimento. Com 13 anos de experiência, a instituição oferece ensino de qualidade da educação infantil ao pré-vestibular, com salas climatizadas, todas com câmeras de segurança e armários. Desde 1986, o Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado de Goiás vem representando e defendendo os interesses profissionais de seus associados por meio de convenções e acordos coletivos. Então, os nossos profissionais precisam de ter condições de trabalho e bom salário, isto é, dinheiro no bolso. É fundamental que os profissionais se unam em prol do sindicato. Então, o sindicato é de método veterinário. Se ele é método veterinário, ele deve dar preferência para o sindicato dos métodos veterinários. E quanto mais pessoas, quanto mais método veterinários estiverem participando conosco, mais forte nós seremos dentro da luta dos nossos objetivos para conseguir melhores condições de vida para o profissional e sua família. Agora nós vamos dar um pulinho no Jardim Goiás para rever mais essa empresa. Há três anos, o quiosque de água de coco do Celso é uma ótima opção no Parque Flamboyant para você que deseja se refrescar com produtos de qualidade. São picolés de diversos sabores, água de coco e água mineral. Aberto todos os dias das 7 às 20 horas com aquele atendimento nota 10. O Jardim Planalto tem uma história semelhante à do Novo Mundo. Os pioneiros também foram obrigados a enfrentar grandes desafios até que o bairro se desenvolvesse. Nossas equipes estiveram no Jardim Planalto para trazer em primeira mão os detalhes de mais essa história de vida e superação. Veja nessa reportagem. Cercado por importantes bairros como Jardim Europa, Vila Resende, Vila União, Vila Bela, Parque Anhanguera e Jardim América, o Jardim Planalto está localizado na região Macambira-Cascavel, um local privilegiado pelo grande desenvolvimento. E o Jardim Planalto conseguiu acompanhar o progresso de todos esses bairros. Atualmente oferece à população local uma excelente qualidade de vida, mas nem sempre foi assim. Jardim Planalto era uma fazenda cheia de gado. Eles fizeram o luteamento, abriu as ruas, mas só as picadas, não tinha rua. Só tinha castreiro. Aí depois que o pessoal foi entrando, que abriu a rua. Precisava de cada um recurso aqui, tinha que ir na cidade de Jardim, aqui perto não tinha nada. Para atravessar para o Jardim América ali, só tinha uma ponte caída, era a travessia nossa. Isso aqui tirava, encheu os tambores d'água ali, os meninos, a vaca chegava a beber água, todos os meninos ficavam ali, porque a água era tirada na cisterna, na lata. Para lavar a roupa era o maior pendente. Aqui não tinha condição nenhuma. Algumas condições, daqui para cima já não tinha condição nenhuma. Tinha alguma casa por aqui. Poucas mesmo. Não tinha nada. Não tinha nem um boteco. Quem também conheceu o Jardim Planalto em seus primórdios foi dona Anedina Ana Pedroso. E apesar das dificuldades da época, ela se recorda do passado com saudades. Quando nós viemos para aqui, era tudo cerrado. Tinha um barracão ali e outra casa lá de cima. Não tinha nada aqui. Cerradão. Daqui até, em Vila Boa, tudo era cerradão. A gente andava aí procurando fruta, procurando gabiroba, procurando piqui. E eu gostava muito de aqui. Seu Pedro Lacerda Ramos chegou ao bairro em 1975. E devido a total falta de infraestrutura, ele encontrou muitas dificuldades, até mesmo para construir sua casa. A rua só vinha até aqui, na minha casa. Para cima não subia. E da T9 para cá foi feito, eu pus de gente para fazer de enxadão e picareta, para poder passar carro. Porque comecei a construir, tem que deixar material aqui para poder construir. Seu Abedias também foi outro que sofreu muito devido à precariedade do bairro. Vieram com as máquinas, passaram ali, parou a chuva, fez barrancada aqui, até no corpo. Minava água aí. Nós tínhamos com as tábuas para poder atravessar. A minha esposa trabalhava com carrinho de salgada ali na União. Todo dia que eu trabalhava, passava para lá. Eu passava de um lugar elevado, estava de ovinho, do serviço. E a minha vida foi desse jeito. A falta da energia elétrica era uma das deficiências do bairro que mais incomodava os primeiros moradores. Tanto que vários ajudaram para que o benefício chegasse ao Jardim Planalto. Era lamparina. Aí tinha vindo até na Vila União. Aí, nós fizemos para cá, passava quatro postos, inclusive esses quatro postos de madeira. Nós, minha turma aqui, compramos os postos e o que eles fizeram a energia. Durante toda a década de 70 e início dos anos 80, as características do bairro eram de muita simplicidade. Assim também eram as casas e os poucos moradores se arranjavam como podiam. A água de cisterna, né? Puxado no bairro, na carretia, ou toda no sario. Era assim. Banho, a gente ia buscar a serragem, fazia fogaredo, para esquentar a água, para tomar banho. Não tinha banheiro, né? Era... Dizia, banheiro de tábua, saíca de tábua, saíca de fósforo. Era que eles ainda, sabe, de fósforo. Dona Anedina se recorda ainda que a falta de infraestrutura não era privilégio somente do Jardim Planalto. Naquela época, toda a região sofria com a falta dos serviços básicos. Eu já tinha a América aí, era pura poeira, quando começou as barracas, aquelas barracas, né? Eu vim para cá e tudo era cerradão. Depois que começou a construir, assim, fazendo barracas de lona, aquelas coisas, né? E nós, quando eu andava lá, aquilo ali na Vila União, que ainda tem aquela praça lá ainda, né? Era tudo terra, tudo chão. Não, a gente sofria com o poeira aqui. Até nove, não tinha nada. Não tinha asfalto, não tinha essa ponta do Jardim América. Eu vinha para cá pelo sudoeste, né? Só tinha a Vila União, né? Eu conheci o asfalto, só vinha ali para Santa Mandaré. Para cá já não tinha asfalto. Um outro serviço que o Jardim Planalto também não dispunha era o transporte coletivo. Quem dependia dele para se deslocar do bairro, era obrigado a fazer uma longa caminhada até a Vila União. O ônibus, antigamente, aqui, era só lá na Vila União. Quando a Conói mudou para ir, só tinha um ônibus. A gente tinha aqui de a pé, até lá no café das meninas, na rua T7. Lá de Europa. Então a gente tinha aqui de a pé até lá, de lá que a gente tomava o coletivo. Não tinha ônibus, não. Era prender. Depois começou, depois ali na Vila União, eram uns três ônibus e a Pupulhar Pouco os tirou. Para pegar onde nós tínhamos para a Vila União e era que era prendendo. Daqui para nós, para a cidade de Jardim e tudo, nós íamos tudo de a pé. Para esperar o ônibus daqui, de a pé, eu ia chegar para o meio. Mas seu Abedias também tinha seu jeitinho particular de se livrar dessa caminhada. Daqui para a cidade de Jardim, eu ia de carroça. Jardim América, tinha o menos que eu ia andar aqui para trabalhar de carroça. Saí daqui, ia lá perto do garaveiro buscar lenha nesse cerrado. Anos e anos se passaram e aos poucos o progresso foi chegando e deixando a carroça de seu Abedias para trás. Hoje o bairro se apresenta completo no que se refere à infraestrutura necessária para se ter qualidade de vida. Para mim, é um das moradas melhores que tem aqui. Um dos barcos sossegadinhos. Tem banco, pé, farmácia, tem drogaria, tem caixa, tem os corretores aqui pertinho. Tem bons armazéns. Para nós aqui está tudo bom. Para mim não está precisando nada mais. Essa opinião é unânime, inclusive de quem é especialista no assunto, como o seu Pedro Lacerda, que há muitos anos trabalha com corretagem de imóveis. É um dos melhores que existem em Goiânia aqui. Já de Implanato, desses quatro bairros que foram habitados, mas por último, esses são os dos melhores. Não é porque eu moro aqui não, é porque a gente se conhece bem, porque eu sou corretor de imóveis e reconheço que sempre ele é o melhor. A gente sempre tem que gavar o que é seu, mas nesses quatro barraquinhos é um dos melhores. Além dos moradores, outras pessoas também acreditaram no potencial do Jardim Planalto e região. Estou falando dos empreendedores que hoje colhem bons frutos. Quem fala sobre esse assunto é novamente a jornalista Larissa Moreira. Isso mesmo, Sueli. Não só o Jardim Planalto, como alguns outros bairros daquela região, tem empresários que investiram ali e vêm colhendo bons frutos e fazendo bons negócios. Então agora vamos conhecer algumas dessas empresas. Na Tchê Churrascaria, de segunda a sábado, você pode saborear uma deliciosa comida caseira nas opções Self-Service, Marmitex e Prato Feito. Tudo isso com um ótimo atendimento e grande variedade de pratos quentes e saladas, além, é claro, do típico churrasco gaúcho. Há quase nove anos, a Eletrobras oferece o que há de melhor em materiais hidráulicos e elétricos, luminárias, tomadas, conexões, cabos, fios, lâmpadas, antenas para TV, ferramentas em geral e muito mais. Para garantir a satisfação de seus clientes, a empresa mantém sempre grande variedade de produtos, ótimo atendimento e preços imbatíveis. Seu Goiás de Norte a Sul de hoje está chegando ao final, mas antes de encerrar, eu quero lembrar que tudo o que foi exibido aqui, você pode rever através do portal do Estado de Goiás. O endereço é esse que está no vídeo. Através do nosso portal, você conhece as histórias dos bairros da capital e dos municípios goianos e ainda pode realizar grandes negócios. Isso em todo o Estado de Goiás, por onde o programa já passou. Então acesse e aproveite, ok? Agora eu me despeço de você, mas já deixo marcado o nosso próximo encontro. Semana que vem, estaremos contando a história do setor crimeia leste e oeste. E destacaremos ainda, no quadro, o mundo das profissões, um profissional que literalmente faz a cabeça das pessoas, o cabeleireiro. Então não se esqueça, eu espero por você. Até lá! Você assistiu ao programa Goiás de Norte a Sul. Apoio, sacos de lixo leve e forte, você encontra nos melhores supermercados. Portal Goiás de Norte a Sul, o seu guia de bons negócios. Boiás de Norte a Sul, o seu guia de bons negócios.